O Festival Internacional de Londrina abriu agora há pouco a venda de ingressos pela internet. São mais de 80 apresentações, incluindo peças nacionais e internacionais, além de shows musicais. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site disqueingressos.com.br. A partir de domingo, começa a venda pela bilheteria física, que fica no Royal Plaza Shopping, centro de Londrina. A programação completa de espetáculos está disponível no site filo.arte.br.